O vídeo mostra o flagrante dentro de um carro. Os policiais da DENARC encontram uma porção de droga escondida debaixo do banco do veículo, bem perto de onde está sentada uma criança. Neste outro vídeo, feito pela polícia, as imagens mostram a ação dos investigadores em um bar aqui de Londrina. Com armas em punho, eles chegam vasculhando tudo. Os cômodos são minuciosamente revistados. Cama dos suspeitos escapa. Na casa, que funciona também como o Salão de Beleza, na Zona Leste, os policiais prenderam o Valdir Castorino da Silva, de 46 anos, mais conhecido como o Mumu. Ele seria um dos líderes do grupo, que atuava em todo o estado. Um total de 765 quilos de maconha foram apreendidos pelos policiais. Os tabletes do entorpecente eram armazenados em uma geladeira e em um congelador. Nos oito meses de investigação, a polícia civil chegou à conclusão de que a droga saía do interior do Mato Grosso do Sul e ia para o Muarama, no noroeste do estado. De lá, ela seguia para Matinhos, ia sendo distribuída nas cidades do litoral, a capital Curitiba, e por fim, chegava aqui em Londrina. Um prejuízo e tanto para o tráfico, que abastecia as diversas biqueiras do Paraná. Os criminosos envolvidos com a traficância de drogas, eles possuem um alto grau de interação, justamente para permitir que tenham suas demandas supridas por este ou por aquele outro segmento, e para superar adversidades. A polícia está atenta a essa realidade, rotineiramente realiza trabalhos. Como é o caso do presente, foi um trabalho iniciado com uma ação de repressão ao microtráfico, que evoluindo, se delongou no tempo e permitiu a identificação e prisão de pessoas envolvidas com um esquema de macrotráfico. Ao todo, oito pessoas foram presas no decorrer da operação policial, dentre elas, três mulheres.